Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Revista CBN deste sábado, dia 17 de setembro de 2022. Nós ficamos juntos até as 3 horas da tarde com transmissão para todo o Brasil e também, claro, na internet para você que está nas mais diversas partes do mundo acompanhando o nosso noticiário pela internet. Já estamos ao vivo no YouTube da Rádio CBN. Você pode comentar lá no chat, falar sobre os assuntos de hoje.